Ó, lembra da reportagem especial que eu falei pra vocês? Cinco horas de exercícios moderados por semana podem reduzir risco do surgimento de câncer, sabia disso? Pois é, é o que diz a ciência. E hoje a repórter Tati Simo conta a história da Érica, que sempre conciliou atividade física ao tratamento contra o câncer de mama. Acompanhe. Bonita, forte e corajosa. A atriz-lagoense Érica de Souza encontra no ambiente da academia o lugar ideal pra recarregar as energias. Não é à toa que a inspetora de qualidade inspira tantas outras mulheres. É que em 2020 ela descobriu o câncer em uma das mamas. De lá pra cá, uma verdadeira luta foi travada com ela mesma. Foi extremamente difícil, né? Um diagnóstico desse, a pessoa perde o chão, então é muito, é bem difícil mesmo. Mas logo eu já, acho que foi em torno de outubro, novembro, em dezembro eu já fiz a cirurgia e já comecei o tratamento. E logo eu fiquei, eu fiquei bem assim, eu tive muito apoio da família, dos amigos, tudo, então eu tive ânimo pra fazer o tratamento. Eu estou curada, eu toquei o sino sexta-feira, dia 13 de maio, eu toquei o sininho, né, que acabaram os tratamentos, agora eu vou ficar só em acompanhamento. A academia foi assim, uma bênção na minha vida. Por que que você diz isso? Então, porque antigamente eu fazia, é bastante pela saúde, mas também muito por estética e tal. E hoje em dia, é, eu não sinto, eu tomo medicação, a quimioterapia, sempre judia muito do corpo. E hoje em dia, é, eu não sinto dor nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu tenho relatos de amigas que, que tem dor na perna, formigamento, dor no braço, eu não sinto absolutamente nada. A Erika vem na contramão do que a maioria dos brasileiros, como mostra um levantamento no Ministério da Saúde, onde 47% das pessoas não chegam a praticar nenhuma atividade física. Eu sempre gostei muito de atividade física, né, eu sempre praticava, sempre que dava certo, eu tava praticando atividade física. Eu acho que por isso também, é, me ajudou bastante a eu não sofrer tanto durante o tratamento. Durante o tratamento, eu fazia muitas caminhadas, né, fazia caminhadas leves, né, porque é um tratamento bem cansativo, é, judia um pouquinho, mas eu fazia caminhadas leves. A educadora física, Paula Rodrigues, é fã da aluna que tem. Também é inspiração para outras alunas, até pra gente, professor, né, às vezes a gente tem uma preguiça, eu falo aí, ó, a moça tá fazendo tratamento, fez o tratamento de câncer, graças a Deus, bateu o sininho, né, saiu dessa, e a gente com preguicinha dentro de casa, ah, só porque hoje tá friozinho, só porque hoje eu não tô legal, eu não vou, tem gente com muito mais desafio e tá vindo, e a gente fazendo corpo mole. O câncer de mama não parou a Érica. Ao contrário, serviu para dar mais força a ela e enfrentar a vida. Ela incorporou a atividade física na rotina da vida dela há quatro meses. Seis vezes por semana, ela vem para a academia e dedica ao menos uma hora na prática de atividade física. A atividade física reduz em torno de 30 a 40% a chance de uma rescindiva, que é do câncer voltar. E também previne, quem não tem, previne muito, já tem estudos falando sobre isso, que previne o aparecimento do câncer. E é exatamente isso, Érica. A ciência confirma. Segundo o periódico científico Cadernos de Saúde Pública, 72% das pessoas diagnosticadas com câncer no Brasil relataram possuir uma vida sedentária. E tal afirmação se mostrou mais evidente entre as mulheres de 40 e 59 anos e entre os homens após os 60. Segundo a médica oncologista Raquel Moreira, o estilo de vida pode estar associado ao aparecimento de câncer. Além disso, conciliar a atividade física com o tratamento é fundamental. A relação genética está associada a cerca de 10 a 15% somente do risco de câncer. Então, o restante, mais de 80%, está relacionado com os nossos hábitos de vida. Por exemplo, a ingesta excessiva de álcool, isso pode aumentar o fator de risco para câncer de cabeça e pescoço, esôfago, fígado. Foi apresentado um estudo, na verdade, agora no último congresso americano. Foram mais de 300 pessoas avaliadas e no grupo de pessoas que praticavam exercício físico, elas tiveram, que estavam fazendo tratamento, elas tiveram uma diminuição nos efeitos colaterais do tratamento, diminuíram o risco de recidiva da doença e diminuíram também o risco de morte. o o o o o o o ou o o o o Legenda por Sônia Ruberti